Disseram pra gente em algum momento o que é certo, o que a gente acreditou. Se esse padrão não é pra você, constroa a sua vida. Meu nome é Suzana Pires, hoje eu sou atriz, autora e empreendedora social. Eu comecei sendo atriz com 15 anos já no teatro profissional, foi indo. Me formei em filosofia pra eu poder ter um estofo pra escrever. E aí a vida foi indo, eu fui trabalhando como atriz e tal, até que chegou um momento que eu escrevi uma peça, que era o que eu queria dizer pro mundo e isso era muito importante pra mim. O que se chama de perto ela não é normal, que já tem 15 anos. E comecei num teatro muito pequenininho e começou a lotar, 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 até chegar em teatros de dois mil lugares. Ela me projetou como autora, também como atriz. E aí depois dessa peça tudo mudou. Hoje eu tô aqui pra lançar o filme de perto ela não é normal. Esse filme é uma comediona, fala sobre uma mulher que quer construir a sua vida. E como é pra uma mulher construir a sua vida. É a vida que tá programada pra gente fazer? Não? Qual é a vida que a gente escolhe? É uma história que mostra pra gente tudo que a gente passa pra tentar esse tal de empoderamento, mas de uma forma engraçada, que é a maneira que eu vejo a vida, assim, uma maneira leve. Assim, a minha dificuldade como mulher, como autora, ela sempre foi um pouco dobrada, eu diria, porque, além de mulher, eu sou atriz, né? Eu sou uma atriz autora. Pra eu conquistar o meu espaço como autora, eu tive que me provar três vezes mais. Porque eu sempre era a única mulher das equipes que eu trabalhei como autora e também era atriz. Então, tudo meio somava pra eu não ser levada a sério. E eu tinha que mostrar o quanto eu sabia e o quanto eu podia estar ali. Paralelo a isso, tem um instituto, que se chama Instituto Dona de Si, que é um acelerador de talentos femininos em cinco áreas da economia criativa. É audiovisual, moda, games, literatura e gastronomia. Por que aceleração? Que é essa faixa grande de mulheres que estão no mercado. Elas pertencem a equipes, mas na hora delas serem a cabeça, aí tá o problema do machismo. Então, eu fiz um instituto, a gente dá uma formação de ser empreendedora de si mesma. Que é você realmente sair, pegar o seu talento e sair do médio. Porque você só sai do médio quando você assume a responsabilidade e a liderança. E a mulher tem um DNA histórico de ser apoio. Então, isso que eu realmente vou quebrar, vou quebrar sempre e vou trazer mulheres comigo. E eu sei que algumas pessoas acham isso ruim. Ah, problema de vocês. Mas eu tenho certeza que eu tô também cooperando pra abrir caminho pra muitas colegas. E é isso que eu quero. E é isso que eu quero.